Fala galera, tudo bem? Hoje vamos para o quinto episódio da minha história, um pouquinho da história da minha vida. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso pedir um favor para vocês. Não esqueçam de apertar o botãozinho inscrever-se. Sabe por quê? 70% das pessoas que estão vendo esses vídeos não são inscritos. Então se vocês clicarem nesse botãozinho se inscrever, é bem provável que a gente chegue em 50 mil inscritos muito rápido. Então me ajuda, por favor. E assim vai aumentando o número de inscritos, eu vou gerando mais conteúdo e por aí vai. Mas bora fazer agora e contar mais um pouquinho da minha história. Daí vocês dão like, comentem aí também o que vocês estão achando. É uma série que está me dando muito orgulho de fazer e eu espero que vocês gostem também. Então vamos lá, vamos seguir de volta em Orlando. Já estou dando uma tapinha aqui no estúdio. Me fala se vocês estão gostando ou não, se a iluminação melhorou. Fico esperando aqui críticas e sugestões para a gente melhorar sempre, tá bom? Então bora ler para o quinto episódio da minha vida. E o quinto episódio da minha vida não podia começar diferente, né? Tem que começar com a Apple envolvida. Vocês lembram lá no último episódio que eu contei um pouquinho sobre o desbloqueio do iPhone 3G, que foi uma loucura. Foi assim, uma coisa realmente que eu não imaginava que poderia acontecer na minha vida. Foi, cara, foi incrível, foi incrível. Muita coisa aconteceu ali, né? Fui o primeiro cara a desbloquear, chamou muito a atenção, mas eu precisava dar o próximo passo. E de fato eu não sabia ainda o que eu iria fazer, mas eu tinha certeza absoluta que continuar desbloqueando o telefone não ia ser a solução. Primeiro porque o mercado já tinha deteriorado inteiro, né? Muito porque a Oi veio com aquele bloqueio não, uma campanha muito forte. E a própria Apple acabou desbloqueando de fábrica os telefones. Eu sabia que aquilo ali ia acabar assim que ia acabar esse contrato, né? Então teria mais o 4 com algum tipo de simlock e depois o 4S já seria 100% desbloqueado. Então não teria por que eu ficar naquele mercado. E eu comecei a pensar em algumas alternativas. E antes de eu pensar em umas alternativas, eu tive um contato, que daí é um dos pontos altos, né? De quando eu conto algumas histórias. Que foi um contato uma vez da Apple me convidando pra dar um pulo lá em Cupertino pra gente conversar. E foi uma reunião que acabou nunca acontecendo. Porque no meio da reunião eu me senti um pouco medroso, com medo, acoado. Acoado não, porque eles foram super gentis, acoado não é a palavra certa. É um medroso mesmo, bunda mole, bunda molão. Cheguei numa sala de reunião que tinha um monte de gente, uma pilha de papel, um monte de advogado. E eu perguntei pra eles, perguntei se eu tava ali, obrigado, ou se eu tava convidado. E eles falaram, óbvio que você tá convidado, Breno. Fica à vontade. Eu pedi pra ir no banheiro e acabei fugindo. Isso, eu fugi de uma reunião lá em Cupertino, em São Francisco, na Califórnia. E acabei não ouvindo o que o pessoal tinha pra me dizer. Mas naquela época, o que era de fato isso? Era um primeiro contato pra Apple mostrar pra algumas pessoas o que ela previa do futuro do iPhone. O que ela previa do futuro da mobilidade, do que seria os celulares, como a gente deveria usar os celulares ali pra frente. E depois de algumas semanas, que eu dei essa fugidinha básica dessa reunião, a gente entrou em contato de novo e eles puderam me apresentar tudo isso. E eu fiquei, cara, alucinado, encantado pelo que eles falavam, sabe? A possibilidade do iPhone aceitar aplicativos, que eles cuidariam da distribuição, que eles fariam o sistema de pagamento global e que tudo iria ficar num repositório único, que a Apple faria a distribuição. E muito se fala que a Apple acabou correndo atrás e lançando a loja por causa do seed e do installer. Eu, hoje, olhando friamente, eu não acredito nisso. Eu acredito que, de fato, a Apple já tinha o plano de lançar aplicativos, só que o seed e o installer fizeram isso acelerar. Então, a partir do momento que eles viram que esse era um mercado rentável, que tinha muita gente, pessoas procurando coisas diferentes ali, eles aceleraram o application store pra ser lançada o quanto antes. Então, a gente viu ali, né, essa application store logo no iPhone 3GS, se eu não me engano. Então, foi esse o momento da virada ali. E daí acabou que a conexão de pessoas que eu tinha feito ali, né, que eu tinha desbloqueado o telefone de muita gente, eu acabei um dia recebendo uma ligação do Walter Longo, e o Walter Longo falando, Breno, queria bater um papo com você, queria marcar um almoço. Eu, você, é o Roberto Justus, pra gente conversar sobre desenvolvimento de aplicativos, essa nova onda que vai ser. E daí, nesse almoço, foi muito legal, assim, foi um almoço num restaurante pertinho ali da Young, que era um lugar pra, um drive ranch, né, pra você ficar batendo bolinhas de golfe. E nesse almoço, a gente teve a ideia de, então, fazer uma empresa de desenvolvimento de software. E o Walter acabou me linkando com o filho dele, que é o Ricardo Longo, que é um cara que eu preciso, assim, agradecer imensamente. Foi o cara que me botou na linha, me mostrou como deveria ser, né, trabalhar, como que eu deveria ser mais organizado, a importância que eu tinha que estar pro meu dinheiro. Isso ocorreu em vários momentos ali da minha vida, principalmente momentos financeiros, que eu tava apertado, sem grana, o Ricardo tava lá e me ajudou. Então, assim, basicamente foi, cara, um grande mentor e um aliado nesse começo da fingertips. E daí, basicamente, o que a gente fez? A gente, um dia foi almoçar, eu, o Ricardo e o Walter. E o Walter super incentivou, falou, olha, vocês tinham que montar uma empresa juntos, vocês dois são muito bons, o Breno não manja tudo de tecnologia, o Ricardo tem bastante contato e eu super organizado, por que vocês não montam uma empresa? E daí, nesse almoço, eu bati um papo com o Ricardo, vi realmente que ele tinha coisas que poderiam me agregar absurdamente, e propus pra ele, falei, Rico, a gente chama ele carinhosamente de Rico, Rico, vamos montar, então, essa empresa? E ele virou pra mim e falei assim, não, não, mais o que montar, eu já tenho um nome, eu já tenho um domínio e já tenho um logotipo. E ele me mostrou lá na hora, chamava Fingertips, e eu falei, cara, você tá de sacanagem. Deixa eu dar uma olhada e achei aquilo super legal. Não o logotipo, porque o logotipo era horrível, era muito feio, mas daí a gente falou, Fingertips, que era até o livrinho que via dentro do iPhone, e falou, cara, sensacional, vamos lançar a primeira iPhone Solution Provider do país. E a gente foi com esse posicionamento pro mercado. E daí o que eu combinei com ele? Que do meu lado, né, sócios seriam eu, o Paulinho, que não dá pra deixar de lado de jeito nenhum, o Paulinho, que tinha feito tudo comigo, e o Marcelão, o Marcelo Nadols, que foi aquele primeiro cara que levou lá os iPhones pra desbloquear, que é o dono da kart, que vocês viram, inclusive, num outro vídeo que eu falei aqui, da blindagem do meu Tesla Model X. Quem não viu, clica aqui em cima pra poder ver esse vídeo. E o Marcelão, do meu lado. E daí do lado do Ricardo, o Ricardo chamou mais dois amigos também pra fazer parte dessa sociedade. Um deles é o Raul, e o outro, o Alfredo Prada Jorge, que é um outro cara incrível, assim, virou até padrinho de casamento, meu, padrinho de casamento, meu, cara fenomenal. E basicamente a gente juntou essas seis pessoas, né, que daí delas, cinco, cinco, não, quatro, trabalhavam no dia a dia da operação, porque o Marcelo e o Raul não, pra montar a Fingertips. Basicamente o nosso investimento foi ali, cada um entrou com o seu notebook e com o seu tempo. E o Ricardo, né, tinha um escritório num prédio ali em Alphaville, em São Paulo, e falou que cederia por um tempo a sala pra gente poder trabalhar lá junto. E foi, assim, incrível, porque a sintonia entre eu, o Ricardo, o Alfredo e o Paulinho, cara, foi muito boa. A gente teve uma fusão mesmo muito legal, muito legal. E logo de cara a gente já começou a sair em muito jornal, revista, falando o que a gente tava fazendo, que tinha nascido no Brasil a primeira empresa com desenvolvimento de aplicativos, tudo. E daí começam as histórias interessantes. Lá no começo do iPhone, no começo do Application Store, era muito difícil você conseguir informação. Pra você ter uma ideia, a Apple obrigava todos os developers a assinar um NGA, falando que vocês não, falando que a gente não poderia compartilhar informações e não poderia falar publicamente sobre seu SDK ou ferramenta de desenvolvimento, nenhum tipo de bug ou problemas que a gente achasse. Então, o que a gente tem hoje em dia em fóruns, em comunidades, cara, vídeos que ensinam a programar, lá era mato. Não existia nada, 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 nada. Basicamente, a gente fez tudo, tudo do zero. E o pior de tudo é que a gente não podia trocar informação. Chegava um ponto de ser tão maluco que a WWDC de 2009, 10, 11, a gente ia na WWDC, ela não era transmitida, ela não podia ser gravada, não podia ser fotografada e, inclusive, a gente não poderia falar entre os participantes. Tinha lá uns cartazes com tudo isso, falando que era conteúdo restrito apenas para os participantes do evento. Hoje não, hoje é muito mais plural, hoje é muito mais acessível para todo mundo. Mas naquela época era super difícil. E daí, logo quando a gente lançou a fingertips, a gente falou, cara, a gente precisa chegar com algum aplicativo para ser um dos primeiros brasileiros a submeter o aplicativo para Application Store, passar por aquele processo de review e poder falar. E a gente começou a desenvolver dois produtos. Um primeiro produto que cheguei a dar palestra com ele, foi o primeiro jogo pago do Brasil e a gente acabou ganhando um bom dinheiro com ele, era o nosso Oxo, que nada mais é do que um jogo da velha, o Tic Tac Toy. E a gente fez com um design bem bonitinho, parecia um... Naquela época a gente usava muito Sky esquimorfismo, que era a parte do iPhone. Para quem não sabe que tipo de design é esse, é aqueles designs que trazem muitas referências ou parte visual muito próxima da real. Então, basicamente, a gente tinha uma lousa lá, cinza, daí era um giz que você riscava e podia jogar com seus amigos. Então, incrível o jogo, um Tic Tac Toy que a gente botou na loja para vender. Naquela época a loja também não aceitava assinatura, ou era aplicativo free ou aplicativo pago. Então, a gente colocou esse aplicativo pago lá e começou a ganhar um dinheirinho, chamou a atenção disso. E o segundo aplicativo foi um aplicativo que nunca foi para o ar, que, cara, era um aplicativo muito divertido, onde você tinha vários avatares, tinha um smilezinho entre outros avatares. Basicamente, quando você gravava o áudio, a gente repetia esse áudio com uma distorção de voz. Só que, a gente acabou não sendo aprovado porque a gente batizou esse aplicativo de Steve. óbvio que é uma homenagem ao Steve Jobs, mas a Apple, cara, não aceitou, a gente tentou apelar, tentou mandar de novo. Fizemos vários reviews e mesmo assim a Apple não liberou a publicação desse nosso joguinho, desse aplicativo. Então, para você ter uma ideia, a gente fez um app e nunca foi ao ar. Ele nunca ganhou a luz do sol, ele nunca foi instalado em nenhum telefone, mas era uma coisinha, uma brincadeira, né? Mas que a Apple não achou legal, principalmente por ter o nome do Steve. Ali não era Steve Jobs, mas era Steve e eles acabaram não deixando a gente publicar. Falando agora do primeiro cliente que a gente teve na Finger, e a Finger foi uma história muito bonita porque a gente cresceu muito rápido. Basicamente, eram quatro amigos que a gente começou a dois deles desenvolvedores, né? Mais pesados, que é o Paulinho e o Alfredo. Eu e o Ricardo, a gente cuidava mais do comercial. A gente fez a nossa primeira contratação, a gente contratou um designer dado que a gente tinha dois desenvolvedores full-time ali dentro. Eu ajudava também um pouquinho. Então a gente contratou o Edson Koji. O Edson é um cara sensacional. Trabalhou comigo depois em outras empresas, inclusive na Móvel, no Play Kids e na Afterverse. Então o Koji trabalhou comigo assim há muito, muito tempo, cara. É um cara que eu admiro super. Ele foi nosso primeiro designer. E eu lembro como se fosse hoje quando a gente foi entrevistar eu e o Ricardo, o Edson. O Edson chegou no nosso escritório, tocou a campainha lá e ele estava quase de um, cara, um blazer, uma camisa mega formal, uma pastinha debaixo do braço que parecia um computador, assim, parecia tudo menos um designer. Na hora que ele abriu o portfólio dele, a gente ficou incrédulo e a gente falou, ó, esse é o cara. E ele foi nosso funcionário número um. E ele, inclusive, que desenhou a interface tanto do Osho quanto do Steve. E foi ali que começou a nascer essa sinergia, simbiose que o Edson acabou trabalhando comigo aí quase 14 anos direto. Então, ou mais, eu acho que 14 para 16. Foi muito, muito bom, Edson. Se você estiver vendo esse vídeo, obrigado, obrigado por sempre sua dedicação, trabalho, suor, cabeça e paciência. Eu tenho certeza que eu te dei muito, muito cabelo branco. Então, mas foi muito legal. Então, esses foram os dois primeiros apps e daí eu e o Ricardo a gente saiu para a rua para vender. E o primeiro aplicativo que a gente fez chamou muita atenção, muita atenção. inclusive hoje, antes de gravar esse vídeo, eu vi que esse cara que topou esse desafio hoje está trabalhando na Apple, acabou de entrar na Apple, assumiu uma posição ali global muito legal. Então, o Fabiano Cora, não podia esquecer de você jamais, ele foi o primeiro cara que acreditou tanto em mim quanto no Ricardo e na Fingertips para desenvolver um aplicativo para o Bradesco Seguro Alto. E aquele aplicativo foi muito legal porque foi um aplicativo que usava vários sistemas do próprio celular. Então, basicamente, o que a gente fazia? A gente podia fazer chamada de guincho pelo telefone, então você teve um problema, um acidente no seu carro, hoje isso parece normal, mas imagina isso lá em 2008, 2009, 2008, 2008 para 2009, quebrou teu carro, furou um pneu, você está precisando de suporte, no lugar de você ligar para uma central, você pegava, abria seu aplicativo do Bradesco Seguro Alto e apertava um botãozinho, ele mandava a sua localização para o guincho e o guincho vinha te pegar e a gente passava ali de X em X tempo a posição do guincho. Esse aplicativo, na época, fez um barulho absurdo, absurdo e em cima dele também a gente colocou algumas opções de clube de vantagens que poderiam ser, você conseguia ver em volta, ao seu redor, baseado no GPS. Então, foi um aplicativo que chamou muita atenção, teve muita matéria, muita revista e ele começou a abrir as portas para a Fingertips virar o que a Fingertips foi. Para você ter uma ideia, a Fingertips desenvolveu mais de 450 apps, algumas pessoas falam 500, outras falam 390, mas assim, foi app para a Dedell, a gente desenvolveu aplicativos para as principais marcas do Brasil, então a gente desenvolveu, logo, outro aplicativo muito legal que tem uma história que eu conto daqui a pouquinho foi para o Itaú, para o Itaú Personal IT, a gente desenvolveu para o Bradesco, a gente desenvolveu para a Vale, e a gente desenvolveu para a Natura, para a Fleury, Caixa Econômica Federal, Brasil Telecom, Embratel, cara, Embraer, mas nossa, fizemos muito aplicativo, muito aplicativo, assim, se eu listar, ah, Grupo Abril, quantas mil aplicativos a gente não fez para o Grupo Abril, para Vivo, para Claro, para Tim, para Oi, assim, a gente desenvolveu muita, muita coisa, muita coisa legal, projetos malucos como Rock in Rio, que eu também vou contar um pouquinho para vocês a história, mas o fato é que a gente começou a fazer essas vendas e a empresa começou a ganhar um corpo muito legal e a gente começou a contratar muitas pessoas, então a gente saiu ali de uma empresa que eram quatro amigos malucos para chegamos a ter, eu acho que foi quase 100 funcionários na primeira etapa e depois que a gente fez a fusão com uma outra empresa que daí ele fica para o episódio 6, cara, a gente passou de 300 pessoas, mas a Fingetips cresceu de uma forma cara, assim, explosiva, foi muito legal, porque num dia a gente estava ali batendo na pote de todo mundo pedindo para que eles topassem fazer aplicativo e depois de três, vai, três ou quatro meses estava todo mundo querendo demandar, pedir e a gente não tinha como entregar porque você não achava profissional qualificado para desenvolver software até naquela época. Então foram, nossa, quantas noites e noites sem dormir até conseguir dar vazão e estruturar a empresa. Mas uma história legal de venda e daí mostra um pouquinho tanto do nosso ímpeto como a agressividade, eu falava muito para o Ricardo que a gente precisava ter uma big cop. Ter feito um aplicativo para o Bradesco Seguro Alto era legal, mas a gente precisava ter um aplicativo transacional para colocar a gente em outro patamar. E basicamente o que a gente fez? A gente desenvolveu uma casca que dava, encapsulava ali o mobile site do Banco Itaú e a gente conseguiu marcar uma reunião com o vice-presidente de tecnologia e com a vice-presidente de marketing na época e na hora que a gente chegou na reunião eu peguei, chamei eles, daí apresentei um pouquinho da fingertips, falei do meu passado, falei o que a gente tinha feito, o background do Ricardo também, tudo, e nessa reunião a gente perguntou se eles tinham interesse em desenvolver o aplicativo. Logo de cara eles falaram que não porque eles já estavam tentando fazer o desenvolvimento interno e eu falei pra eles, falei, olha, é super complexo, vocês já devem ter visto tudo, se eu tivesse uma solução aqui pronta pra vocês, vocês topariam? E eles falaram assim, como? Daí eu peguei, tirei um iPhone do bolso e mostrei pra eles já rodando o aplicativo ali naquele momento era o aplicativo do Personalité funcionando, os caras ficaram de queixo caído e daí começou a nossa negociação com o Itaú, a gente acabou desenvolvendo pro Itaú bastante coisa, inclusive o primeiro token e implementação de alguns outros recursos, foi muito legal essa jornada, mas logo depois de um tempo o Itaú com certeza iria internalizar o desenvolvimento do software, acabou colocando pra dentro de casa, mas a primeira versão do aplicativo do Itaú foi a Fingertips que fez ali e numa estratégia mega agressiva de venda onde a gente chegou e já com o produto pronto, mostrou pro cliente, o cliente gostou, daí passou por todo o sistema de segurança deles antes de fazer o rollout, mas foi muito legal. Depois disso, desse aplicativo do Itaú, o que já era, já tinha chamado a atenção, acabou aumentando muito, muito mais. Então a gente acabou fechando com abril, como eu falei, a gente fez basicamente 70, 80% dos aplicativos da abril naquela época, então a gente fez veja, exame, placar, todos os guias de viagem, os aplicativos do guia de viagem foi um desafio muito legal porque o guia de viagem é uma revista onde tem muita, muita informação, eles tinham um banco de dados extremamente complexo e naquele momento o que eles pediram? Eles queriam que a gente fizesse um framework que cuspisse vários aplicativos, então a gente fez um desenvolvimento com uma plataforma super legalzinha onde consultava esse banco de dados e cuspia vários apps, ah, o roteiro 50 dicas imperdíveis pra Paris, ele pegava e cuspia o aplicativinho, ah, eu quero um roteiro as principais praias da Europa, ele pegava e cuspia um aplicativinho, então a gente fez esse framework pra eles, a gente fez também o aplicativo pra Veja, que naquela época era o carro-chefe da Abril, era a revista de maior renome, maior circulação no Brasil, cara, saiu na Veja, bombava, então ter ali feito esse aplicativo também me deu muito orgulho e chegou um momento na Finger, daí se eu contar de todos os clientes aqui a gente vai ficar uns 40 minutos falando, mas foi muito legal na Finger que eu comecei a pensar em fazer produtos pra usuário final, que é com o que eu trabalho hoje em dia e naquela época, cara, eu era enlouquecido por isso e eu cheguei, mostrei pro Ricardo e falei assim, Ricardo, no lugar da gente vender só aplicativo pra empresa, a gente deveria ter aplicativos internos nossos, que a gente atende o consumidor final, isso vai gerar mais audiência, a gente vai ter mais volume e a gente acaba tentando cobrar deles direto e nessa época tava começando a virar o mercado pra aplicativos de serviço porque até então todo mundo queria lançar o aplicativo mas não sabia nem pra que que ele ia usar, né? Era mais pra receber a estrelinha no crachá, tudo e a primeira empresa que começou a mostrar que poderia ser serviço foi o Uber e eu lembro que eu tava em São Francisco quando a gente viu um pitch do Uber mostrando o que eles estavam pensando em fazer naquela época era basicamente motorista-motorista, sabe? De capzinho, tudo, que vai lá e te encontra e o aplicativo só facilitava ali a comunicação. Quando a gente voltou pro Brasil eu falei pro Rico cara, temos que começar a desenvolver aplicativos que façam sentido pra que a gente tenha essa recorrência, alta frequência de uso entre outras coisas e aí a gente começou a ter a nossa gama de aplicativos que depois a gente teve outra sacada que foi como monetizar ele então a gente lançou um primeiro aplicativo que foi o Brasileirão então basicamente foi o primeiro aplicativo que você conseguia ter acesso aos resultados e o jogo em tempo real na palma da tua mão esse aplicativo depois pra gente monetizar que a gente não queria cobrar do usuário a gente queria fazer publicidade só que naquela época os banners de telefone celular não eram tão valorizados como é hoje em dia então pagava-se muito pouco e pra que a gente conseguisse fechar a conta valesse a pena o que a gente fez? A gente vendeu um patrocínio completo desses aplicativos coisas que não existiam naquela época então basicamente a gente pegou e lançou o primeiro aplicativo do Brasileirão com a Petrobras então era Power by Petrobras então quando você entrava tinha lá logo tudo da Petrobras fazendo a divulgação ali do Brasileirão depois ele acabou virando em Bratel e ele virou se eu não me engano também em Brama em determinado momento igual o Brasileirão a gente fez mais uma série de outros esportes então a gente tinha a Fórmula 1 com o pessoal do Santander que ficou um aplicativo muito legal muito bonito foi o primeiro aplicativo de Fórmula 1 mesmo pra você acompanhar em tempo real funcionava muito legal a gente fez depois Copa Sul-Americana a gente fez Copa América a gente fez a Copa do Mundo que daí tinha que tomar todo o cuidado que a gente não podia usar o nome Copa do Mundo a gente fez o de UFC que a Budweiser patrocinou que ficou muito legal também esse app tinha apostas você podia apostas entre aspas que você não ganhava mas você podia fazer sugestão de qual lutador você achava que iria ganhar você conseguia ver o ranking com os amigos entre outras coisas foi um bem divertido e a gente fez muitos projetos malucos o projeto mais maluco que a gente fez foi um do Rock in Rio onde o Rock in Rio tava começando a bombar voltando e a gente decidiu fazer ele todo baseado em redes sociais porque o Facebook o Facebook Apps tinha vindo naquele momento e tava bombando e cara que dor de cabeça eu acho que se eu falar isso hoje pro time ele se arrepia inteiro de novo porque quanta dor de cabeça deu pra fazer esse aplicativo principalmente porque a gente usava o Facebook Login sistema de comentário o sistema de DM o like cara tudo 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 do Facebook o Facebook não aguentava dava pau pra caramba a gente usava agenda de dentro da comunidade então foi um sofrimento um pato mas conseguimos lançar esse aplicativo foi um aplicativo também transacional você podia comprar algumas coisas no bar através dele acabou não sendo sucesso mas pelo menos não foi um fracasso então a gente conseguiu colocar no ar e daí tem um milhão de histórias ainda sobre desenvolvimento o importante da Finger Tips na minha opinião foi o que ela conseguiu proporcionar de crescimento crescimento não só de gestão mas de conhecimento básico de contabilidade DRE entre outras coisas que eu precisei aprender pra administrar a empresa foi a primeira empresa onde a gente teve uma escala muito legal de funcionários foi uma empresa que me proporcionou várias mudanças então a gente teve que fazer captação e daí aqui eu queria mandar um abração pro TK e pro Candré lá da Matera que eles fizeram investimento na gente nosso primeiro investimento depois do nosso investimento anjo com o Marcelão lá e o TK e o Candré foram super parceiros lá colocaram não só o dinheiro pra gente poder ampliar a nossa estrutura e continuar crescendo mas também a estrutura da Matera como a back office lá pra casa e conseguir ter um maior crescimento então fica aqui meu agradecimento pra eles também e a Fingertip saiu de um escritório que era pequenininho ali em Alphaville pra um escritório maior em Alphaville daí esse escritório ficou pequeno a gente viu que os nossos clientes estavam em São Paulo a gente mudou pra Ferreira de Araújo a gente pegou meio andar num prédio ali na Ferreira de Araújo do lado do Pirajá depois de um tempo a gente fez aquela tradicional quebra de parede a gente pegou o escritório do lado arrebentamos a parede deixei os funcionários chutarem bater lá os nossos colaboradores arrebentarem a parede a gente passou a ter um andar inteiro esse dia a gente comemorou muito foi muito legal quase botamos fogo lá no escritório porque não lembro como o cara aconteceu pegou fogo num pedaço de carpete lá então assim uma loucura mas acabou ficando tudo bem nada aconteceu não chegou a rodar os sprinters nada mas é uma história que a galera lembra até hoje quando a gente tava lá quebrando e juntamos muita gente boa assim é muito pra mim é muito gratificante ver que algumas pessoas que entraram na fingertips como estagiário hoje trabalham na Apple sendo cara Apple como que é developer evangelist né então trabalham hoje na Apple como developer evangelist então assim e não é uma pessoa não tá hoje pra você ter uma ideia tem umas 15 ou 20 pessoas que trabalharam na fingertips que tão trabalhando pra Apple a maior parte delas lá em Cupertino então é muito legal eu ver que naquela época a gente conseguiu preparar bem a molecada a gente conseguiu dar oportunidade a gente conseguiu fazer com que eles crescessem e hoje eles estão ocupando cargos não só cargos de especialista mas cargos de liderança na Apple e outras grandes empresas então cara eu fico muito 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 orgulhoso mesmo e foi um espaço onde a gente dava muita liberdade pra todo mundo trabalhar sempre foi uma empresa com o nosso DNA assim então era um DNA um pouquinho mais bagunçado onde a gente não tinha horário era extremamente flexível um lugar mega divertido onde a gente curtia de fato passar o tempo passar as madrugadas pra entregar os projetos era super realizador assim né revigorante a gente conseguir entregar os projetos e ver depois a alegria no cliente ali de conseguir colocar isso no ar e depois escolher o feedback dos usuários e ficar fazendo aquele ciclo de melhoria foi um momento muito muito bom muito bom mesmo tanto é que a gente chamou a atenção de outras empresas e a gente acabou fazendo uma fusão com uma outra empresa de mobile que na época eram nossos concorrentes mas depois eu conto mais detalhes dessa história aqui foi um pouquinho da fingertips pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aí seus comentários seus likes de bronca em mim fale assim pô Breno porque você não contou melhor essa história aquela história tal que eu volto aqui e gravo um outro vídeo pra vocês tentando dar mais detalhes aí então um pouquinho dessa dessa minha maluca vida mas muito gostosa e é isso espero vocês na próxima quarta-feira não esqueçam se inscrevam nesse canal e se você chegou até aqui deixa um comentário aí hashtag eu vi tudo pra que a gente volte com mais força ainda pro sexto episódio dessa jornada fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti